Vamos brincar de sangue, seus jogadores? Vamos! Isso, 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 isso. Eu vou ser o Homem-Aranha. Eu vou ser o Incrível Homem. Eu vou ser a Gamora. Eu vou ser a Viúva Negra. Eu vou ser o Homem de Ferro. E eu vou ser o Capitão América. Esperem, mas quem vai ser o vilão? É claro que vai ser a Bruxa do 71. Mas quem é a Bruxa? Pode ser o seu Marinho. Você não viu comprar um navio? Pode ser o Mestre Linguiça. Tá, tá, tá! Pode ser a Velha da 14. Mamãe! Pode ser o seu Madruga. Tinha que ser o Chaves. Bim, 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 bim. Ninguém tem paciência comigo. Vamos fazer de conta que o vilão é um E.T. Já chegou o disco, o Adão. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Você encontra o combustível para a minha nave? Mas é claro. Eu não gosto. Xiii. Em lugar nenhum, moço roxo. Os caminhoneses estão em greve. Não tem combustível em lugar nenhum. Mas que porcaria de planeta. Vou ter que destruí-lo? Você quer ser meu aliado nessa destruição? Olha, moço roxo. Eu até gostaria de desvirtúrgir com o senhor. Mas expulso. Como ouça recusar um convite de Thanos, mortal? Sabe o que é? É que eu quero evitar a fadiga. Ah, e agora? Quem poderá nos defender? Eu? O Chapolin Colorado? Então, você é o herói que quer salvar a Terra? Ha, 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 ha. Terá uma morte lenta? Bom trabalho, homenzinho vermelho. Você se mostrou um ótimo guerreiro. Gostei do martelo. Uma reta. Agora, é por nossa conta. Ei, moço roxo, você esqueceu sua marreta. Ei, moço roxo, você esqueceu sua marreta. E aí, moço roxo, você esqueceu sua marreta.